Sol reaparecendo em Floripa, depois de quase uma semana chovendo, com precipitações altíssimas aqui no estado, o sol reapareceu, o céu azul hoje aqui em Floripa, dia excelente. Agora é aproveitar para limpar as casas, consertar aí os pisos das ruas, botar a vida novamente em dia, porque estava complicado. Agora nos próximos dias deve chover bem menos do que foram as últimas semanas, dá um pouco mais de alegria aí para o pessoal. Hoje à tarde eu devo fazer uma live na beira-mar norte e à noite aqui em Florianópolis tem a Camerata, que vai fazer uma apresentação do Queen. Olha como até o mar fica mais bonito, fica azul, azul, azul. É isso aí pessoal.